Vim do meio daquele mato ali ó, lá do alto da serra, chegando pertinho do asfalto já. Vou passar mais uma pontinha aqui ó, logo ali a trilha do asfalto, logo ali a trilha do asfalto. É isso aí, dá uma olhada. É isso aí. Já dei uns treze quilômetros, tá aqui até o centro de Santo Antônio de Pinhal agora, mais uns dois quilômetros, dois quilômetros e meio, é isso aí. Vamos nessa. Peguei uma chuvinha lá em cima da serra, tô um pouco molhado, mas tô chegando aqui no asfalto ó, Santo Antônio de Pinhal. Serra da Mantiqueira, mais dois quilômetros andando por aqui agora, bora. E aí meu amigo, quilômetro na Lefebvre, na Maior, que é fácil também que tem mais lua vem atrás dessa cama, pegando no meio da serra. Abração, 15km.